Fala, galera! Já pediu sua forneria original? Não? Peça com cupom CHARLA10. Link na descrição. Aí você vê que é diferente. Eu joguei com vários também, cara. Mas o que me chamou mais atenção foi o Alex, né? Com a cabeção, né? Eu ia falar isso. Alex jogou com o Alex. Alex jogou muito, cara. Alex, eu jogava contra e já achava ele, porra, fora da curva. Depois fui jogar com ele a favor. Então, pra mim, foi top. Valdívia também, cara. Também, né? Valdívia, meu irmão, no treino. O que ele fazia no treino, ele fazia no jogo, cara. Valdívia, o Pet, o próprio Pet. Tive a felicidade de jogar com o Pet. Pet, né? Entendeu? No Porto, eu joguei com o Quaresma. O Quaresma era muito bom. É, mano. Um cara bom de bolso, né? O cara só chuta de trivela, né? O próprio Maniche. 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 É. Entendeu? Mas... Mas falando desses caras aí, primeiro do, porra, o Alex é o seu ano, acho que... Porra. O melhor ano da sua carreira, 2003, ali, a maçã do geral. O Cruzeiro, recordista de ponto, né? O Ivaldo, né? Depois o Ivaldo também no Cruzeiro também. Também, né? O Ivaldo também é um cara também que... É. Diferente pra caramba. É. O Cabeção, eu lembro de um gol que ele faz, meu irmão. Não sei se é na final da Copa do Brasil, é, né? Que letra? Não, não. Um gol de cobertura, mano. Não, foi contra o Fluminense. Foi contra o Fluminense. Fluminense, né? A gente já era campeão, já tinha sido campeão. Passou e... Cavou, né? O Kleber, eu até tive com o Kleber, né? Porra. É, e o Kleber falou que, pô... Até... Falou que o gol mais... Cara, parece que você tem um olho na nuca, né? Aquele ano também deu tudo certo pra ele, né, cara? Pô, olha. É, pô, também tem isso, né? É, pô. Ainda acontece isso no futebol, mas o cara é muito bom e ainda tem esse... O olho favorável. Nesse momento. Aí é aquela explosão de coisa boa, né? Esse ano dele deu tudo certo pra ele, irmão. Pô, ele fez cada gol, pô. E Lucha bancou, né? Lucha bancou, Lucha bancou. Deixa comigo, se ele não der certo aqui, eu tiro do meu salário, pago, pago, mas deu tudo certo pra ele. Aquele ano ali, ele foi sensacional. Caralho, o Alex é foda. Embaçado. Falta, pô, de gol de cabeça, gol de perna direita, perna esquerda, pênalti. Tudo, tudo. Tu lembra um jogo assim que, Merron, esse foi o jogo do... Esse aí... Estou em campo, assim, olhando assim, caralho, Merron. Esse contra o Fluminense já tinha sido campeão, ele foi sensacional. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. 2x2 no Mineirão. Ele fez 2x2. O Silvio Luiz era muito alto, né, cara? Estou pra caramba. Ele fez 1x1 de cobertura no Silvio Luiz, que porra. É, né? Foi. Puta gola. Já no primeiro jogo do Brasileirão. Já no primeiro jogo. Ele tinha sido campeão da Copa do Brasil ou ainda não? Não, não, não. Ia ser ainda, né? Isso, ia ser ainda. Se naquele ano tivesse uma Copa do Mundo, ele tinha que ter ido, né? É. É, tem isso, né? Ele não foi... Não foi em 2002. Ele era em 2002, né, mano? É, foda. E Valdívia? Valdívia, porra, meu irmão. Esse cara aí... O cara mandava a bola no alto, ele buscava a bola lá no aqui com o pé. Pô, esse cara é bailarino, sei lá o que esse cara é, mas consegue fazer umas coisas que, porra, meu nego... Subia aqui? Aqui. Trazia. No treino. Ele chegava no jogo e ele fazia também. É. E era difícil. Ele pegava a bola, girava assim pra tu tirar dele, meu irmão. Escondia a bola, né? Escondia a bola. Chute no vento. Chute no vento. Ele começou a dar chute no vento. Os caras começavam a ficar puto querendo pegar ele. Não pegar ele, querendo pegar ele. Rogério ficou louco, né? A galera do São Paulo queria pegar ele. É. Entendeu? Aí, depois meteu aqui um chororô. Aí, foi ali, meu irmão. Se fosse um jeito, tomava cartão, né? Tomava. Tomava, tomava cartão. Então, o Valdívia foi também... Ele tinha miguezinho pra não jogar ou não? Não rolar. Não, cara. O nego fala muito. Ele machucou. Teve uma fase que ele machucou muito na Palmeiras, entendeu? Ele machucou pra caramba, né? Mas é porque ele gostava muito da noite, né? Também, né, cara? Aí, recuperação. Aí, recuperação. E aí, quando a fase começa aí, o nego bota na conta, né? Quando tá bem, meu irmão. A gente bebe cerveja com o presidente, com o torcedor. Tá tudo maravilha. Quando começa a perder, meu irmão. Aí, já era, entendeu? É. Mas não tinha muito disso, não, cara. Ele treinava pra caramba, jogava pra caramba. É, né? Só que aí, porra, começou a imprensa paulista a começar a pegar ele, né? Não chamava de chinelinho e tal. Não chamava de chinelinho, de chinelinho, de chinelinho. Mas ele não era, não. Era esse chinelinho, não era não, não era não. É, mas quebrar na noite, às vezes, faz... Dependendo da idade, né? É, isso aí. Não, aí tu... Não. Hoje não dá pra conciliar mais isso, né, cara? Não dá, né? Hoje não dá. O Tartan ainda pegou essa transição. Sim. É. Mas o cara hoje... Na minha época foi muito... Era muito de jogador. Mas era jogador. É. Hoje o cara é atleta, mano. Hoje o cara tá de férias e o cara tem que filmar e mandar pra comissão. No circuito, né? Aí, ó. Tô treinando. É. Entendeu? Tu tem que chegar bem. Tu tem que chegar, já tem que chegar preparado. Tem que chegar bem, irmão. Se não, o nego passa por cima, contrata outro, o nego chega e aí. É. Hoje não. Hoje não. Mas na época tinha uma galera que fazia. Na época fazia, mano. O Léo Lima é meu cumpadre. O Léo Lima, ele foi pro Grêmio. Jogava pra caralho. Chegou, meu irmão, leitão no Grêmio. Era o mano meio... Pô, leitão. Chegou leitão, irmão. Pô, não vai ficar. Pede, senão tu não vai ficar. Aham. E aí? Corre atrás aí. Mas na época que, pô... Não é férias, é férias, irmão. É. Na época a gente tinha isso, né, cara? É, isso aí. Não era um mês. Não era nem um mês. Era dez, quinze dias. Meu irmão, vou curtir minhas férias. Mas que é? Hoje não, meu irmão.